Fonte não é a verdade revelada, isso é importante. Todo debate historiográfico, todo debate científico sobre metodologia da pesquisa de história tem como pressuposto que a fonte é uma boa fonte de acordo com as características constitutivas dela própria e do próprio trato analítico que você faz com a fonte, ou de maneira mais sintética, que pergunta você faz a fonte. Então vou dar um exemplo para vocês. Veja, as lives do Bolsonaro são fontes. Daqui a 50 anos, quem quiser analisar o que foi o período do Bolsonaro, por exemplo, vai ter que necessariamente analisar essas lives Al-Qaeda que ele faz toda quinta-feira e aquilo é uma fonte, percebe? Aquilo é uma fonte. Agora, há uma diferença no trato dessa fonte se você acredita que o Brasil estava na beira do comunismo, como diz o Bolsonaro nas lives Al-Qaeda dele, que vão ser fontes, ou se você questiona as afirmações que estão contidas naquela fonte e faz um tratamento analítico-científico de filtrar o que é verdade e o que não é e não só filtrar o que é verdade e o que é mentira, mas entender por que existem certas mentiras e por que existem certas verdades. Então não é tipo assim, tem fonte e está certo. Não. O trabalho historiográfico é a pesquisa, a consulta, a garimpagem de fontes, mas também um debate teórico, metodológico sobre que tipo de fontes a gente está usando. Dado que, por exemplo, canudos, a gente praticamente não tem fontes diretas dos moradores, as pessoas que faziam parte de canudos. O que a gente tem são diários, reportagens e por aí vai, de pessoas exteriores a canudos. Você não pode pegar, por exemplo, a reportagem de um jornalista que escreveu sobre canudos e tomar esses litros daquilo como verdade e dizer minha pesquisa histórica está baseada na fonte e você tem que ter uma abordagem entaúrica com a metodológica para pensar por que aquele jornalista escreveu daquele jeito sobre canudos e questionar o que dali, por exemplo, é da sua subjetividade, sua formação de classes e o que representa a própria realidade do que era canudos. Então, o trabalho historiográfico não é só ter fontes, é o manejo que você faz das fontes, o trato teórico que você faz das fontes e que fontes são selecionadas. Maiores dúvidas, leia um livro Apologia da História, do Mark Bloch, que não era marxista, mas esse livro é fantástico. E é isso, acho que isso fica muito evidente quando a gente pega, por exemplo, para fazer análise, por exemplo, de um evento histórico a partir da perspectiva do que um artista produziu. Então, a gente pega, sei lá, aquele quadro do Pedro Américo, o quadro da Independência e aí a pessoa pega, segundo essa fonte, segundo esse documento que retrata um processo, ele está dizendo isso. Mas a questão é essa, quem era Pedro Américo? Isso. Quem mandou encomendar o quadro? Em que época que ele foi feito? Onde que ele está? Por que que ele está nesse lugar, né? Porque senão é isso, a gente pega o livro negro do comunismo com aquele monte de palhaçada que estão lá. É uma fonte. É. É isso, é uma fonte. É isso. Não, e aí tem um debate que eu gosto muito, né, que alguns historiadores fazem uma distinção entre documento e monumento, partindo do pressuposto que todo poder político constituído cria sua política de memória e suas fontes. Então, por exemplo, os diários oficiais dos governos, eles são fontes. A gente vai poder consultar eles daqui a 50, 60, 70 anos. Mas, por exemplo, o que é que o povo do Vale do Javari, onde sumiu, foram assassinados o Bruno? E aí, por exemplo, o que é que esses povos pensavam há 10 anos atrás sobre a situação deles? Há 7 anos atrás? A gente não sabe isso porque não existe uma política oficial de preservação daquela memória e do próprio cotidiano daquele povo. Mas existe uma política oficial de memória, por exemplo, de coisas que interessam o Estado e o próprio sistema político, como datas, feriados, nomes de praças, de pontes, o que é registrado no Diário Oficial da União, ou seja, todo poder político instituído tem a sua política de memória e, portanto, a política de criação de fontes de uma narrativa histórica. Já outras memórias históricas não viram fontes e isso passa por um trabalho crítico do historiador de até, inclusive, constituir fontes, que é, por exemplo, o que se chama, ao meu ver, erroneamente, de história oral. Pra mim não existe história oral. Existe metodologia de pesquisa a partir de relato oral, em que você vai transformar em fonte, em material de pesquisa, memórias que não são sacralizadas pelo poder dominante e você vai fazer a pesquisa, vai registrar e por aí vai, ó. Depois quem quiser fazer trabalhos em cima disso, temos aqui a memória, relatos e tal do que aquele povo determinado da época pensava, sabe? E é muito da gente também entender que a própria pesquisa histórica não vai ser carregada de neutralidade porque, justamente, se existe um projeto político que produz fontes, então ele vai produzir certas fontes e deixar de produzir outras em nome de um determinado projeto ou de uma determinada ideia. Acho que o exemplo mais visível disso é quando, acho que é o Rui Barbosa, já na República Brasileira, manda queimar todos os documentos históricos sobre a escravidão brasileira. Porque é isso, né? A nossa sociedade não vai falar sobre isso. A gente não vai rever isso ou, sei lá, a resistência que se teve pra poder não abrir a Comissão Nacional da Verdade, né? Porque tava todo mundo ali que tava ali, naquele processo, tava envolvido de algum jeito, em alguma escala, ou tinha alguém próximo do projeto político dominante que tava envolvido nisso. Sim. Então é evidente que vai ter essa resistência, né? Ó, Eduardo Bueno, essa aí foi de graça pra você, tá? De graça. Anota aí. De graça. Anota aí. Vai ler Mark Bloch. Faz favor.